Olá, tudo bom? Hoje eu quero fazer uma reflexão com você sobre a responsabilidade de sermos pais ou de ser mãe, como é o meu caso. Eu acredito que muita gente que está assistindo ou que vai assistir também é mulher e a responsabilidade de sermos pais é uma responsabilidade muito grande. Eu tenho visto que a maioria das mães ou dos pais coisificam seus filhos. Não respeitam que eles são pessoas que nós devemos instruir, mas que são pessoas à parte. Embora a gente carregue o filho ou a filha durante nove meses, sete meses, não sei como foi a gravidez, mas embora carreguemos essa criança no nosso ventre, essa criança ao sair toma uma nova responsabilidade de vida, seja legal ou espiritual. Temos sim a responsabilidade de criar nossos filhos, de colocá-los no melhor caminho, mas aceitar que eles são pessoas distantes de nós, no sentido de pessoas individuais. Passamos à ideia de que somos responsáveis por suas ações e devemos delimitar todos os seus caminhos, os seus passos, suas escolhas. Mas, na verdade, a maioria das vezes esquecemos que na vida tudo é ação e reação e que eles devem ser responsáveis pelas suas escolhas. Esquecemos que não são coisas ou bichinho de estimação que a gente tem que determinar, dizer a que pode, a que não pode. Nosso papel é trazer consciência a essas crianças que um dia se tornarão adultos. O excesso de mimo, muitas vezes, procuram preencher alguma lacuna que achamos que temos em nós mesmos. Quantos pacientes chegam no meu consultório com problemas nas relações por tentar replicar no filho ou preencher no filho alguma de suas frustrações? Ah, eu não consegui ser uma grande bailarina, então eu obrigo o meu filho a ser um grande bailarino. Ah, eu não consegui fazer medicina, meu sonho era fazer medicina, então meu filho ou minha filha vai ter que fazer medicina. Ah, eu não consegui um grande casamento, então eu vou nortear todos os relacionamentos dos meus filhos para fazer com que eles tenham bons casamentos. Preste atenção que a responsabilidade de ser pai, a responsabilidade de ser mãe, está justamente na capacidade, na necessidade de você instruir essa criança para que seja um bom cidadão, uma boa cidadã e tenha os seus próprios caminhos. Eu tenho visto muitas mães tentando replicar no seu filho alguma lacuna. E o que que isso acontece? Uma repetição de roda. Todas as suas frustrações vão passar para o seu filho ou sua filha. O excesso de mimo vai fazer com que essa criança não tenha resiliência. Não tendo resiliência, ela nunca vai saber quando adulto, quando jovem, enfrentar situações adversas. Não vai conseguir lidar com a vida. Nós estamos tendo um grande número de distorções. Um exemplo do suicídio. Aumento de suicídio de uma geração que não sabe ter resiliência porque não foi ensinado que a vida não é uma coisa que se consegue controlar. Que nas relações humanas, nem sempre, e na verdade, a grande maioria das vezes, o outro não vai responder suas expectativas. Porque as expectativas são suas, mas não do outro. Cada um é criado numa bolha. E as bolhas, quando se encontram, na maioria das vezes, não tendem a ter aspectos 100% positivos. São criações diferentes, percepções diferentes, e com isso dá choque. Desilusão amorosa. Falta de saber lidar quando chega numa graduação, ou num mestrado, ou quando tem algum problema no emprego, ou quando tem que aceitar um ordenamento social. Alguma ação que vai de encontro com a necessidade da sociedade em que esse indivíduo está inserido. O que ele faz? Ele deprime. Ele se mata. Ele não sabe encarar os fatos. E da onde que vem isso? Esse ser humano não aprendeu a ter resiliência. Esse ser humano foi tão mimado que não viveu o mundo real. Não viveu o processo de perda, de perda, de ganhos. Não passou por esse momento de construção mental que deveria. Outra questão é ao contrário. É quando coisifica-se tanto que não dá a esse indivíduo a capacidade de pensar, de refletir, de raciocinar, de se responsabilizar pelos seus atos. Direciona-se a vida desse indivíduo, desse filho, dessa filha, esquecendo que ele ou ela é uma pessoa que é uma pessoa à parte, com direitos e deveres. Dá muito a questão do direito. Enfatiza muito do direito. Direito da criança, direito do adolescente. Agora, essa adolescência que alguns sociólogos estão... E psicólogos estão falando que vai até os 30 anos, 35 anos. Só se esquece dos deveres. E os deveres? Todo direito tem um dever. Toda obrigação tem alguma coisa em troca. Toda ação tem reação. Esse é o fluxo da vida. Quando criamos os nossos filhos, temos que pensar nisso. Às vezes, achamos que colocar numa melhor escola com uma educação X ou Y vai garantir o seu futuro. Estamos rodeando de conteúdo. Excesso de conteúdo e esquecendo do princípio do valor, da humanidade, da responsabilidade, das obrigações. Às vezes, deixamos, nos negligenciamos. Educar filho não é uma coisa fácil. Às vezes, nós temos que puni-los para que eles aprendam. E nunca isso é bom para um pai e para uma mãe. Mas, se a gente não educar nossos filhos para um melhor caminho, amanhã nós choraremos. Nossos filhos têm que aprender o valor de cada coisa. O valor da vida, o valor tanto moral, o valor de alma, o valor físico, o valor mental, várias espécies, valores de tudo que o serve. seja o valor tangível quanto o valor intangível. Preparando pessoas para viver e fazer melhor de uma sociedade, mas respeitando como individualidade. Respeitar a individualidade dele ou dela não é dar tudo, não é mimá-los, mas aceitar que são indivíduos à parte e que talvez você não esteja aí para sempre. Na verdade, uma tendência natural é que os pais vão embora antes dos filhos. Mas isso não acontece. Mas, num curso normal, você já pensou como esse filho, como essa filha, agiria na sua ausência? Que tipo de cidadão, que tipo de cidadã, que tipo de pessoa você está preparando? Você está preparando uma pessoa para explorar o melhor do seu potencial, você está preparando mais uma pessoa que tende a ter depressão ou ansiedade pelo jeito que você ensinou, pela expectativa que você colocou nessa criança e às vezes não respondeu. Isso tem tornado, isso tem gerado mal-estar social. E a tendência é que isso, se seja uma questão mais evidente nos próximos anos. Porque, por algum motivo, nós esquecemos a capacidade, ou melhor, nós não trabalhamos nossa capacidade de sermos pais. Ser pai ou ser mãe é responsabilidade. É responsabilidade com educar, com pensar, colocando a esse indivíduo base para que ele seja ou ela seja o melhor possível. E isso não depende de você. Cabe a você preparar esse indivíduo ou essa pessoa para ser o melhor possível. E isso nem sempre, na verdade, quase nunca vai ser igual a você. Deixe que ele ou ela tomem seu caminho, se responsabilize pelas suas ações e sejam pessoas boas para a sociedade. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.